Esse porão de calcânio, você precisa massagear toda a área plantar do pé, fazer alongamentos. Olha aqui para mim, puxa o pé assim para trás, tudo devagarzinho, tá? Para trás, leva o pé para frente, traz para trás. Ou seja, você vai ter que fazer bastante alongamento. Depois o alongamento assim do lado, outro alongamento do outro. Cuidado com esse movimento aqui, ele mexe muito no joelho, tá bom? E depois, vai precisar mexer também, trabalhar na panturrilha. Na batata da perna. Por quê, professor? Se é uma questão de esporão. Porque tem toda uma musculatura da panturrilha que ela se alonga e ela se deposita todo aqui, todo um segmento aqui. Quando você destrava aqui, ajuda aqui. E quem tem esporão de calcânio, normalmente dói a panturrilha. Esta aula está dentro do MDF. Por quê? Porque é uma dor física e que é uma das poucas dores que eu não vejo ligação com o emocional. Poucas dores são assim. Enxaqueca, por exemplo. Quando eu começo a estudar o caso do cliente que tem enxaqueca, a enxaqueca é uma dor física, né? Mas a partir do momento que eu começo a estudar o cliente, o que a gente percebe na enxaqueca? A gente percebe que o núcleo gerador da enxaqueca está onde? No emocional. E a gente precisa se apoderar do MADI para poder trabalhar a enxaqueca. Legal? Então uma coisa vai desencadeando para a gente trabalhar a outra, dentro da estrutura do método SPO. Às vezes uma dor de estômago. A pessoa tem muita dor de estômago. Ah, estômago dói. É uma dor física. E aí? Eu começo a estudar o cliente. Então a dor no estômago é refluxo. Olha só. Vamos falar de refluxo, por exemplo? A pessoa que sofre com refluxo, que tem a ver também com essa ligação estomacal do estômago. A pessoa come, daqui a pouco está regurgitando. Parece um boi no pasto. E para nós, né? Nessa brincadeira, o que é ruminar para nós nessa brincadeira do boi da vaca? É ruminar o quê? Ruminar pensamentos, ruminar contrariedades. Como assim? Eu não engoli um sapo de alguém, né? Alguém me fez algo que eu fiquei muito contrariado. Fiquei muito contrariado. Não concordei. Aquilo passou. Passou porque eu comecei a fazer outra coisa e esqueci. Daqui a pouco, quando a pessoa para, aí ela começa a lembrar daquela situação desagradável que ela viveu. Quando ela lembra, o que acontece com ela? Ela rumina aquilo e fica, na cabeça dela, fica ruminando todo aquele desacato, aquela desavença. Isso faz o quê? Doer o estômago. E aí começa a queimação. Lembra? Queimação. Ai, tem muita queimação, muito refluxo. Por que tem muita queimação? Por que tem muito refluxo? Está ruminando, está queimando. Não é para voltar tudo aquilo. Você tem que fazer o cadinho, né? E depois defecar as coisas que não... Mas como ela comeu ali agora de pouco, né? Toda a gente, cada pouco a gente está comendo alguma coisa, né? Cada duas, três horas a gente tem que comer alguma coisa. E aí aquilo que a gente come, quando a gente lembra do fato desagradável, a gente começa a ruminar aquilo que a gente comeu. vem aquele azedo na boca, se tomou leite, né? Ai, que nojo, professor. Falar disso agora, estou jantando. Ai, professor. Aí fica ruminando, né? Vem o azedo do leite na boca, vem se comer uma carne, vem aquele bafo da carne, se comer uma comida cheia de alho e cebola, vem... Nossa! Aí acontece o quê? Agrava, começam os agravamentos. Qual agravamento? Esse agravamento vem dor de cabeça. Está vendo um efeito dominó negativo? Por quê? Porque está ruminando. E tudo isso mora onde? No emocional. Mora onde? Mora aqui no MAD. Ah, professor, do jeito que o senhor fala, parece que é tão fácil. Mas é fácil. No método SPO é fácil. Mas se você não está no método SPO, você não tem essa compreensão. Então precisa ter essa compreensão. Quando você tem essa compreensão, o seu cliente, ele deixa de ser para você um cliente complicado. Entendeu? Quando você compreende o método, seu cliente deixa de ser um cliente complicado. torna-se um caso fácil de resolver. Por quê? Porque você se apoderou do método. Então você precisa se apoderar do método de uma forma integral. Você precisa do todo. Ah, professor, mas agora eu não posso adquirir o todo. Tudo bem. Mas começa. Não fique parada. A grande maioria dos alunos e das alunas começam pelo MDF. A grande maioria. Comece com o MDF. Mas comece. Diga para o... Diga, sabe? Dê um basta. Sabe aquela coisa? Dá um basta nas coisas que estão acontecendo com você. Chega a hora que você tem que dar um basta. Chega. Quero algo diferente. Se quer algo diferente, tem que fazer algo diferente. Foi assim comigo? Não vai ser com você? Ah, está enganada. Quer algo diferente, tem que fazer algo diferente. Não tem jeito.